Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, querido e querida, meus queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos. Você que não é da EJA e também está assistindo essa aula, seja bem-vindo também. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Espero que você e sua família estejam bem e se cuidando aí nesse momento, tomando todos os seus cuidados aí para continuar bem e com saúde. E aí nossa aula vai começar hoje, você já está com tudo preparado aí, seus materiais, lápis, borracha, caneta, porque nossa aula vai começar. Quem sabe você aprende uma coisa nova, já deixa tudo anotadinho aí no seu caderno, tá bom? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje. E aí nossa aula hoje vai ser de história e geografia. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula hoje. Foi preparada por essa equipe e sempre prepara as aulas com muito carinho para você. E ela vai começar com essa mensagem de um pensador aí chamado Confúcio. Não é confuso não, viu gente? Confúcio. A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos sempre depois de cada queda. né? Ele traz aí essa ideia de a gente não buscar sempre a perfeição, mas que todo mundo erra, mas que quando a gente errar sempre procure melhorar. O melhor não é nunca errar ou nunca cair, mas mesmo quando acontecer, né? De acontecer aí, de cair, que a gente sempre se levante depois de cada queda. E não fique lá no chão. Ai, eu caí agora, o que eu vou fazer? Não. Vamos nos levantar, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, é com essa mensagem que nós vamos começar a nossa aula hoje. E aí, gostou? Já estão animados aí para começar a nossa aula? Já deu tempo de pegar seus materiais e chamar aí seus companheiros para assistir nossa aula? Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós continuaremos nossos estudos sobre os bairros de Feira de Santana. Nós aprendemos na aula passada sobre os tipos de bairro, né? Residenciais, comerciais e industriais. E hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre os bairros de Feira de Santana. E nós vamos começar com um poema que foi escrito falando exatamente sobre Feira de Santana, sobre os bairros, os aspectos e as características da nossa cidade. Vamos começar a leitura? Quero que você consegue me acompanhar na leitura. Já está lendo bem assim para me acompanhar. Então, eu vou lendo e você vai me acompanhando aqui na tela. Combinado? Vamos lá. A estrada por onde passam, a boiada e o vaqueiro, hoje é como um formigueiro que os pés do tempo pisaram. Suas margens alargaram, ampliaram as dimensões. Por ela vão caminhões, na maior agitação, carregando a produção das diversas regiões. Aqui morou Lampião, Maria Quitéria bonita, terra de tosa e bendita. Georgina disse em refrão. A princesa do sertão, Rui Barbosa elegeu. Um Lucas também viveu. E ainda vive manso, lá na pedra do descanso, que foi travesseiro seu. A princesa tem sua joia, toda joia tem seu brilho. O trem tomba, sai do trilho. Em um bairro se apoia. Domingos Barbosa boia, nos olhos da água de Ana. Na arquitetura urbana, há quase um juracimento. A erguer um monumento do que é Feira de Santana. Esse poema foi escrito e postado por Romildo Alves. O poeta que escreveu esse poema, bem legal. E trouxe vários aspectos aí sobre Feira de Santana, né? Vários personagens. Falou sobre vários, sobre alguns bairros e várias personalidades daqui da nossa cidade. E aí, gostou do poema? Será que você consegue também escrever um poema falando da nossa cidade? das características que ela tem? Vou desafiar você. Escreva aí um poema, traga aí as rimas, fale sobre a nossa cidade e mostre para o seu professor, compartilhe com seus colegas. Quem sabe, em alguma dessas aulas, a gente possa colocar aqui o seu poema. Eu vou adorar, vai ser um prazer colocar aqui um poema de um dos alunos, produzido por algum dos alunos aí da nossa rede. Então, vamos começar aqui. Você sabia que passa de uma dazena de bairros e empreendimentos habitacionais que ganharam nomes de árvores em Feira de Santana? Muitos outros têm nomes relacionados ao meio rural, à fauna ou à flora. Então, quer dizer que a natureza sempre inspirou os nomes dos nomes dos bairros, dos empreendimentos, condomínios, aqui na nossa cidade. E nós vamos conhecer aqui alguns bairros e alguns empreendimentos que se inspiraram nesses elementos da natureza para criar os nomes, esses nomes. E nada melhor do que realmente se inspirar na natureza, né? Justamente porque ela traz essas paisagens tão bonitas, a beleza da natureza e, às vezes, até a adaptação que a natureza tem. Mostra para a gente e dá exemplos de como a gente deve viver. A natureza nos ensina a viver melhor. Bairros grandes foram batizados com nomes de árvores. Não se sabe se foi devido à quantidade dessas espécies na região, como Parque Ipê, Limoeiro, Baraunas, Mangabeira e Calumbi. Olha aí, todos esses aqui, Ipê, Limoeiro, Baraunas, Mangabeira, que é a árvore da Mangaba, e Calumbi, todos são nomes de árvores. E os bairros, esses bairros, receberam esses nomes dessas árvores. Não se sabe se foi porque tinha muitos pés, né? Muitas quantidades dessas espécies, mas acabaram recebendo aí os nomes dessas árvores. Também tem nomes que homenageiam árvores de outros lugares, outros tipos de árvores, como, por exemplo, Jardim Sucupira, Jussara, que é uma espécie de palmeira, como coqueira, é daquela mesma espécie. E os eucaliptos, que também tem o Parque Cajueiro, que é um condomínio. Então, aí, apesar de não se ter muitos exemplares dessas árvores na região, também receberam o nome dessas árvores aí, nesses bairros. Já o Bente Vi, o Parque Sabiá, estão relacionados à fauna, que é o conjunto de animais que existe em uma região. Ou seja, está relacionado a animais. Nesse caso, há pássaros. E também tem o Asa Branca. É um bairro que está relacionado à ave, que é o símbolo do sertão. E aqui a gente tem a imagem desse pássaro, o Bente Vi, que é bastante comum aqui na nossa cidade, principalmente nessa época aí de primavera e verão. E existe esse bairro aqui que recebeu o nome desse pássaro. Então, nós temos aí vários bairros que têm os seus nomes inspirados em elementos da natureza. O Morada das Árvores também é uma grande homenagem a todas as espécies. Afirma o educador ambiental João Dias, da Secretaria de Meio Ambiente. Acredito que não foi de propósito, mas algo foi conduzido, mas foi algo conduzido para que a cidade tivesse essa relação com o meio ambiente e o meio rural, disse o educador. São vários os bairros com nomes relacionados com a zona rural, como Sítio Novo, Sítio Matias, Chácara São Cosme, Campo Limpo, Pedra do Descanso, Morada Tropical, homenageou a natureza com os nomes das suas ruas, como Pau d'Arco, que é uma árvore, Iperroxo, Pau Brasil, Cerejeira, entre muitas outras. Então, esse educador ambiental aí, João Dias, ele conhece muitos bairros de feira e trouxe esses exemplos aí, mais exemplos de bairros e ruas que homenageiam, que se inspiraram tanto no meio ambiente como também no meio rural, que tem essa relação com a natureza, também uma relação estreita com a natureza, e que serviu de inspiração para a criação dos nomes desses bairros. Aí não se sabe se foi por causa do modo de ocupação, como se antes ali havia um sítio, ou uma chácara, ou se foi algo intencional, foi se criando e tiveram a ideia de colocar os nomes de árvores, nomes de plantas. Mas o que a gente pode notar é que a natureza inspira a criação desses nomes e inspira a batizar essas ruas com esses nomes devido à sua grande variedade de espécies. E aí a nossa cidade também ganha essa relação íntima e mais estreita com o meio ambiente. E espero que essa homenagem também leve os moradores a terem também esse cuidado com o meio ambiente e com a cidade em que vivem. Então, se você, por acaso, mora em uma rua, em um bairro que tem esse nome inspirado no meio ambiente, que tal pensar em cuidar melhor do seu campo limpo, do seu parque IP, cuidar da sua rua que tem nome de planta? Ah, mas a minha rua não tem nome de planta. Tudo bem. Mas você ainda assim sabe que você mora em uma terra, você mora em um planeta, em uma rua, em um bairro, em um local que precisa de cuidado. Isso aí também não é desculpa, né? Agora, em qual bairro de Feira de Santana você mora? Nós vimos que existem esses bairros que foram inspirados em nomes de elementos da natureza, mas também tem outros bairros que têm outras histórias. E em qual bairro de Feira de Santana você mora? Será que você mora aí há muito tempo? Você mudou recentemente? Ou será que você é uma pessoa que veio de outra cidade para a Feira? Feira de Santana é uma cidade que acolhe muitas pessoas que vêm de fora. Meus pais, por exemplo, vieram de fora de Feira de Santana há muitos anos atrás, assim como várias outras pessoas que eu conheço. porém, eu já nasci aqui em Feira, né? Eu já moro aqui desde que eu nasci. Mas, existem pessoas que também são moradores antigos de bairros. E você conhece a história do seu bairro? Seja você um morador antigo ou um morador recente, você conhece a história do seu bairro? Sabe por que ele tem esse nome? Ou por que aquele bairro tem aquelas ruas com aqueles nomes? Por exemplo, tem alguns bairros que têm as ruas com nomes de países. Uruguai, Paraguai, China, Japão. Já tem outros que têm nomes relacionados à aviação, hangar, asa sul, asa norte. Tem outros que têm os nomes relacionados a números. Rua 1, 2, 3, A, B, C. E ainda tem os conjuntos feira, né? Feira 5, Feira 4, Feira 10, Feira 9. E aí, você sabe a história do seu bairro? Por que ele tem esse nome? E os moradores mais antigos do seu bairro? Você conhece? Sabe se eles ainda moram lá? E se eles podem contar a história de como esse bairro foi povoado? De como ele foi construído? Se foram as pessoas que foram chegando para morar? Ou se foi alguma iniciativa do governo? Ou alguma construtora que foi loteando aquele bairro? E aí? Você sabe como é que aquele bairro foi construído? Se você não sabe, você pode procurar saber. Ou se você mora em algum desses bairros que eu vou falar agora, você pode descobrir durante essa aula. Vamos conhecer agora um pouquinho da história de alguns bairros de feira. O bairro Brasília é chamado assim em homenagem à capital federal. Esse bairro estava sendo planejado, estava sendo construído também no mesmo momento em que estava sendo construída a capital Brasília. Então, ele recebeu o mesmo nome da capital para homenagear a capital do Brasil, Brasília. E aí, então, recebeu esse mesmo nome. Pedra do Descanso. O bairro leva esse nome devido a ter sido o local em que Lucas Evangelista, o Lucas da Feira, utilizava para descansar após as suas incursões pela Bahia. Então, esse personagem da nossa cidade, chamado Lucas da Feira, ele tinha sua casa nesse local e ali, nessa pedra, eu acredito, eu ouvi dizer que ainda existe essa pedra lá, e que é chamada pedra do descanso, porque ele realmente descansava lá nessa pedra depois de um dia que ele passava aí pela cidade. E aí ele, não só exatamente a pedra, mas toda a região foi ganhando esse nome e se tornou o bairro Pedra do Descanso que hoje nós conhecemos. Baraunas. O bairro Baraunas recebeu essa denominação devido às inúmeras árvores de Barauna que ali se encontravam. E aí você sabia que Barauna é um tipo de árvore, é uma espécie de árvore? E aí, mais uma vez, o nome dos bairros se inspirando na natureza, né? Então, existia essa grande quantidade de árvores, Barauna, e foi dado o nome do bairro justamente por essa grande quantidade dessa árvore. Tomba é o elo entre Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos. Conta-se que o bairro ganhou esse nome porque o trem passava por ali e, em certo dia, alguns vagões tombaram naquela região. E não só isso, mas que quando o trem passava por aqui, por essa região, porque, para quem não sabe, há um bom tempo atrás, aqui em Feira, nós tínhamos uma linha de trem que passava por aqui, há muito tempo atrás. Uma linha de trem que passava por aqui, e quando passava nessa região, o trem tombava. E aí, essa região se chamou tomba. Quando passava por ali, o trem tomba. E aí, o nome da região se chamou tomba. Ficou sendo esse nome. Olha só que interessante. Nunca aqui, de outra forma, o bairro ia ganhar esse nome, né? E aí o nome pegou e ficou sendo assim até hoje, como nós chamamos. Não mudou. Não mudou. E o bairro foi crescendo e o nome continuou sendo o mesmo. Gabriela. É o próximo bairro que nós vamos ver a história aqui. Uma particularidade desse bairro é que a grande maioria das suas ruas, assim como o próprio nome Gabriela, homenageia as antigas telenovelas. Ou seja, também foi um bairro que foi construído, né? Foi... Não foi... Também foi construído. E aí, quando foi sendo batizado, as ruas foram sendo os seus nomes, colocados nomes de novelas. Assim como o bairro se chama Gabriela, que existiu uma novela com o nome Gabriela, também tem outras ruas, várias ruas com nomes de novelas. Rua Corpo Dourado, Rua Rei do Gado, Rua Saramandaia. Tem outras ruas que têm esse mesmo nome, que têm esses nomes de novelas também aí nesse bairro Gabriela. Sobradinho é um bairro muito conhecido aqui da nossa cidade e reza a lenda que ali se localizava um sobrado antigo e mal-assombrado que assustava toda a população de Feira de Santana. Olha só como um ponto de referência se tornou o nome do bairro inteiro. Então, para onde você vai? Ah, eu vou passar perto do sobradinho. Eu vou ali para o lado do sobradinho. Sobradinho ficou sendo, então, ao invés de ser o nome de um ponto de referência, de uma casa, que era mal-assombrada, como se diz a lenda, deixou de ser o nome de um ponto de referência para se tornar também o nome de todo um bairro, que hoje é um bairro bem desenvolvido na nossa cidade. Sim! Eu sempre quis saber o que significava essa sigla, sim. E hoje eu descobri, né, enquanto a nossa equipe preparava essa aula, e vou também contar para vocês. Esse bairro é recente na história do município e ganhou este nome em virtude da instalação do Serviço de Integração do Imigrante, que surgiu no governo de João Durval Carneiro. Então, este Serviço de Integração do Migrante surgiu no governo de João Durval Carneiro. Então, provavelmente, alguma repartição pública que funcionava ali naquela região. e o nome do bairro se tornou, né, mais uma vez, um ponto de referência, se tornando o nome de todo um bairro. Assim como aconteceu no Sobradinho, um ponto de referência acaba se tornando o nome de toda uma região. E isso acontece em vários lugares do mundo, né? Acontece em vários lugares do mundo, quando, por exemplo, o nome de uma cidade acaba se tornando o nome de... Uma cidade ganha aquele nome por causa de uma família que morava lá. Ou uma cidade ganha aquele nome por causa de uma feira que existia lá, né, como a nossa cidade. E assim é que acontece na história de vários lugares. Aviário. O ex-governador Landufo Alpes, a fim de estimular a criação de aves, plantou, implantou ali um criatório de galinhas. Olha aí, então, por isso que tem esse nome, Aviário, aquele bairro. Porque realmente existia ali um criatório de galinhas, um criatório de aves. Nesse bairro aviário. Conceição chamou-se Santo Antônio Velho Outrora. E foi mais tarde batizado com o nome de Conceição em virtude da construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é a sede da paróquia Imaculada Conceição. Então, aí, nesse caso, o bairro tinha um nome antes, mas aí, após a construção da igreja, né, da paróquia, aí foi que foi mudando de nome. Ao invés de ter Santo Antônio e Santo Antônio Velho, as pessoas preferiram chamar de Conceição, porque a paróquia se tornou ali o ponto de referência importante naquele local. E aí acabou nomeando essa região. Asa Branca. O local que hoje é o bairro, era uma grande chácara do senhor Antônio Alves. Nessa chácara vendia-se uma cachaça que tinha por nome Água Ardente Asa Branca. Tempos depois, foi-se loteando esse terreno e assim foi nascendo o bairro. Olha só, você sabia disso? Que Asa Branca era o nome de uma cachaça, de uma fábrica de cachaça? Ou era uma chácara que vendia cachaça Água Ardente Asa Branca? Olha só, quanta história que tem na nossa cidade, que nós não conhecíamos e que estamos conhecendo nessa aula. Quanta coisa nova que vocês podem conhecer. Quem sabe você mora em algum desses bairros e ainda não sabia da história do seu próprio bairro. Então, vamos sistematizar aqui, vamos fechando nossa aula. Nós vimos que os bairros são áreas compartimentadas, ou seja, são divisões da cidade que compõem a cidade ou município e cujas características estão associadas ao processo de formação do local e às pessoas que nele vivem e que formam uma comunidade. Essa divisão geográfica deu-se mediante a necessidade de facilitar a localização e a administração. Ou seja, para localizar uma rua, cidade, ou cidade não, uma rua, a casa de alguém, fica mais fácil se a cidade estiver dividida em bairros. Cada bairro possui suas particularidades e estas estão especialmente associadas à sua ocupação e ao local em que se encontram. Você já reparou que as regiões centrais da cidade possuem características geralmente comuns? E já reparou que as regiões mais periféricas, afastadas do centro, assemelham-se quanto à sua composição? Pois é, isso faz com que existam os tipos de bairro organizados segundo a ocupação das comunidades. De forma geral, os bairros podem ser constituídos por ruas, casas, edifícios, condomínios, indústrias, comércios, praças, shoppings, monumentos, entre outros. Podem também, segundo a sua localização, representar a cidade em alguns aspectos, como financeiro, turístico, tecnológico, entre outros. Então, os bairros são realmente partes da cidade e cada parte pode ser mostrada, cada bairro pode mostrar a cidade de uma forma diferente, de acordo com as suas características. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e de conhecer melhor a história de cada bairro que foi apresentado aí. Se o seu bairro não apareceu aqui, então, fica aí o desafio pra você buscar a história dele. Busca os moradores mais antigos, perguntar por que ele tem aquele nome, ou procura na internet a história do seu bairro. Tenho certeza que você pode conseguir encontrar aí a história dele, tá? Um abraço, fique com Deus. Obrigada por ter ficado até aqui. E vou deixar essa mensagem pra você de que nunca é tarde demais para começar tudo de novo. Espero que você fique bem. Muito obrigada e tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto